O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Uma bela trilha pelo Butchazal de Tapes foi realizada no último sábado, com um grupo de aproximadamente 10 pessoas, foi possível apreciar as belezas do Butchazal, que além de encantar os olhos, transmitem história e cultura. Confira os melhores momentos dessa linda aventura! E para quem não participou da trilha e quer repetir a dose, no dia 11 de março tem mais uma edição do evento. Não fique de fora! Acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso e garanta sua vaga de forma fácil e rápida.